Desbravada O mundo homenageou os fortes desbravadores, terra de riqueza e esplendor, orgulho dos colonizadores, lutar para vencer a batalha da evolução. Moçóis é o orgulho de toda a população. Sempre em busca do progresso na pecuária e agricultura. Geradora do minério e também da cultura. Terra de simples felicidade, contemplando a calmaria. De riqueza e esplendor, de pobreza e soberania, lutar para vencer a batalha da evolução. Moçóis é o orgulho de toda a população. Flore de lisa azul, abençoada pela padroeira. Campos verdes e férteis, orgulho da nossa bandeira. Lutar para vencer a batalha da evolução. Moçóis é o orgulho de toda a população. Amém? Amém!